Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E os Volkswagens quadrados estão invadindo os encontros de carros? Oferecimento Guedes e Miranda e São Jorge Latarias. É verdade, vou mostrar pra você o que está acontecendo nesses encontros que os quadrados estão invadindo. Vamos conhecer também a história do Roger, que recebeu o carro, um golzinho quadrado do pai, e agora já está andando com um filho no carro, que história legal. Mas eu preciso te convidar para o próximo dia 21 de abril de 2024 para a gente participar de um encontro, mais uma vez, no Shopping Parque das Bandeiras, lá em Campinas. A gente vai sair com um comboio aqui de São Paulo, no que é o 34 da Rodovia dos Bandeirantes, e vamos direto para Campinas, lá no Parque Shopping das Bandeiras, onde acontece esse grande encontro de carros antigos. Vale qualquer marca, no comboio também você pode vir com a gente. É legal pra caramba o passeio, traga a sua família que tem espaço para a criançada, tem espaço gastronômico, espaço pet, para a gente passar um domingo muito gostoso. Agora eu vou te mostrar a história aí dos quadrados invadindo os encontros. E aí, eu tenho falado já há um tempo por aqui, a presença dos quadrados aumentando cada vez mais, né, cara? Nos últimos anos, aí nos últimos três, quatro anos, os quadrados aumentaram a presença deles nos encontros. E aqui a gente vê uma sequência dele, Paraty, Voyage, tem Gol, tem GTS, e aí vem chegando também um pouco os redondinhos também, né? Fala, Roger, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Qual o nome do meninão? É o Nicolas. Nicolas? Nicolas. Legal. Nicolas, você gosta do golzinho do papai? Não, gosto. É? Gosta de rodar com ele? Não, só de rodar. É um gol CL 89, 1989. É o azul Ilhéus. Já colocou algumas coisinhas aí, não? Até agora, só o 4 em 1 mesmo, o escapamento mesmo. A gente gosta de barulho, tá? Então a gente colocou como 4 em 1. Faz quanto tempo que você tá com ele? Faz desde os meus 8 anos de idade. Faz 19 anos que tá comigo. Ele era do meu pai, meu pai comprou ele em 95. Aí, quando eu fiz 8 anos, ele passou pra mim. Deve ser um orgulho pra ele, né? Sim, sim, não, com certeza. Demandido o carro todo. Ontem ele ajudou eu a lavar o carro. Ai, que legal, que legal. É AP? É AP, né? É AP. 1.6 esse? 1.6 álcool. Ele tá com o Kaverber TLDZ original ainda, mas eu abri um pouquinho a gicragem, sabe? Então ele ficou bem espartinho. Eu sempre cuidei muito da mecânica. Ele só faltava pintar. E aí eu consegui pintar agora, eu peguei ele dia 30. E aí, o que você achou dessa história? Legal, né? Passar de pai. Era o avô. Depois o pai, agora o neto. Já pensou? Esse menino andando com o golzinho daqui uns 15, 16, 17, 20 anos. Vai ser muito legal a gente poder ver isso. Ó, convido você a levar um quilo de alimento não perecível para o Shopping Parque das Bandeiras. Se cadastrar também no app. Vou deixar aqui para você baixar. Para você garantir o estacionamento grátis aí no próximo domingo. Eu conto com a sua presença, tá bom? Ó, não vai furar, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com quem vai com você aí também no encontro agora domingo, tá bom? Se você não está inscrito, então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau!